De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistia, o meu coração Dá pro meu sertão, eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada Fazendo a alvorada, começa a cantar Com satisfação, a rei empurrão Cortando o estradão, saio a galopar Eu vou escutando, o gato errando Sabia cantando, hoje é Iquitibá